Olá meninos e meninas, senhoras e senhores, ótima semana a todos! Começa agora mais um Navelode Drops, trazendo pra vocês as notícias que movimentam o mundo dos games. Na semana passada, no dia 23 de julho, foi anunciado através do Twitter oficial do Playstation a atualização de firmware 1.75 para PS4. O destaque do anúncio ficou por conta da adição do suporte para Blu-ray 3D para o console. A atualização já se encontra disponível. Além do suporte para Blu-ray 3D, houve também uma melhora na qualidade de som durante a visualização de Blu-rays e DVDs. A partir de agora, as mensagens do sistema passam a ser visualizadas no canto superior esquerdo. Por fim, também será possível descarregar automaticamente os conteúdos de destaque do Playstation Store enquanto o console está ligado ou stand-by. A Microsoft anunciou quais jogos fazem parte do Games If Gold de agosto. Para quem não sabe, o Games If Gold é um programa do Xbox que oferece jogos de Xbox One e Xbox 360 gratuitos para membros do Xbox Live Gold. Começando pelo Xbox One, Crazy Mondragon e Strike Switch Zero vão estar disponíveis para download entre os dias 1 e 31 de agosto. Motocross Madness e Disorned foram os jogos escolhidos para o Xbox 360. Motocross Madness ficará disponível entre os dias 1 e 15 de agosto, enquanto Disorned ficará disponível entre os dias 16 a 31 de agosto. Desde a quinta passada, dia 24 de julho, a Bung, responsável pelo jogo Disney, liberou sua versão beta do jogo para todos. Essa fase de testes que teve início no dia 17 de julho estava aberta apenas para quem havia comprado o jogo no período de pré-venda. Aproveito também para te convidar a assistir o gameplay que fizemos no Disney para a versão do Xbox One. Nós demos notícias sobre o jogo, nos divertimos bastante e deixamos a nossa impressão sobre esse jogo muito aguardado para todos os consoles, tanto da antiga e da nova geração. Confira clicando aqui do lado. Então é isso galera, nós ficamos por aqui. Fique à vontade para comentar aquilo que você gostou e os pontos que a gente precisa melhorar, pois a sua opinião é sempre muito importante para nós. Se você gostou, dê um joinha no vídeo e se inscreva em nosso canal. Como já é de praxe, eu convido você a participar das nossas redes sociais no Twitter, no Facebook, no Google e por último e não menos importante no Instagram. Valeu, até o próximo Navi Load Drops. Um grande abraço e tamo junto. Tchau.